Oi galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje galera eu vim gravar um vídeo, o que eu faço no período da noite, gente, que é tipo das duas, não sei se é muito forte não, das duas e dezesseis até algumas horas, né gente, que são bem pouquinhas, e eu me acordo bem cedinho, bem cedinho, bem cedinho, bem cedinho, então gente, deixa eu ver aqui, a Luísa, para quem pergunta, está aqui, ó, fala Luísa, oi gente, tudo bem? Fala para o pessoal, porque você não apareceu, gente, eu não apareci porque eu estava doente, e a mamãe teve que cuidar de mim, e a gente não teve mais isso com a Luísa, porque ela estava doente, e eu não pude travar também, cuidando dela, né, os remédios que ela toma ainda no médio, então, porque ela estava muito doente, gente, mesmo, e ela melhorou, né, aí ela ainda estava sentindo alguns sintomas, né, mas, gente, eu vou ligar a luz, aí depois eu ligar no meu celular, ligar a luz, né, depois eu ligar no meu celular, porque ele fica muito escuro, nenhum cheiro, gente, olha a luz do meu teto ali, bem boa, boa gente, pronto, galera, eu vou ligar aqui, no meu teto mesmo, pronto, Gente, a luz está bem plena ali, ó, gravar a luz bem plena, muito plena, aí, galera, eu vou gravar esse vídeo, porque eu queria que vocês vocês sabem, que eu vou gravar aqui, vai virar o Tartar, tá, 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 então, bora, Lars, mostrar o que eu faço, agora eu vou assistir, Carroceu, né, eu sei lá que eu tô gravando, tô gravando hoje, no celular, né, hoje eu tô gravando ao celular, eu e a Luísa vamos assistir Carrocel, eles pequenininhos, Porque eu e a Luiza não terminamos de assistir E, gente, eu vou assistir um, tipo, episódio de YouTube Que eu vejo, ai, tipo, coisas, uma coisa Ai, eu quero ver Ai, eu chamei a Luiza pra ver como ela gosta, né, filha Sim Fala aí, filha, se você gosta ou não Sim, gente, eu gosto muito Muito, muito mesmo Gente, ela ama carrução Então eu vou gravar pra vocês, gente Assistindo carrução e tal Muito plenas Então agora fiquem com imagens da gente assistindo carrução Galera, eu estou assistindo aqui a carrução e a Luiza Fala aí, Luiza, que você ama carrução, né? Sim, gente, a gente está no episódio 64 Galera, eu vou colocar aí pra vocês umas sininhas da diretora Não vou, ainda não Então, gente, ó Uma sininha Bem clã, muito lindo A professora Matilde desmaiou Foi por causa das galinhas Muito engraçado Muito bom, galera Agora a gente vai assistir Agora a gente vai assistir Mas a gente vai assistir outra coisa E eu acho que o vídeo vai acabar Assim que a gente, tipo, tem uma de ser alguns episódios Que é o seu O vídeo vai acabar, né? Eu tenho peninha Então a gente vai assistir aqui Já volto com vocês E às vezes eu vou colocar uma cena sem falar nada E só ir gravando aí Colocando a cena sem falar nada E tal Tá, né, gente? Mas Ai, gente, se vocês verem o nosso vídeo Tipo, eu tenho como colocar vários vídeos em um só Tá bom? Se vocês quiserem, ensinam Tá bom? E a gente vai assistir aqui E já volto a... E já volto a... Descobrir o culpado dessas travessuras Portanto, eu vou te dar um ultimato, professora Se um episódio como esse acontecer outra vez E se... O gabarito Peça pra ela revisar Depois me devolver, sim? Perfeitamente O filho tá gostando? Eu achei o momento amando Esse episódio é muito legal Eu achei o momento legal Que bom, filha Na próxima aula faremos um trabalho sobre ecologia Gente, a iluminação não tá tão boa Eu pinto e a aldeia Eu mudei, ó Eu vim aqui pro colchão Né? Galera, eu... O vídeo acabou Isso que eu faço Às vezes eu faço outra coisa Às vezes eu faço outra coisa Hoje o que serve é isso Então hoje eu fiz isso Né? Então Gente É isso que eu faço um dia Por aqui Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Tchau 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 Tchau